A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família. Muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal. Uma alegria ter você conosco para participar de mais um programa. E sempre aqui no nosso programa nós temos a prioridade da Palavra de Deus. E eu quero dizer para você com toda a certeza do meu coração que a Palavra que será ministrada hoje certamente falará o seu coração. Nosso pastor já está preparado para trazer uma mensagem dos céus aos nossos corações. E eu quero crer que Deus vai falar contigo no particular. Logo depois da Palavra ministrada pelo nosso pastor, você vai poder louvar a Deus com o Gleide Damas, que tem um louvor para edificar a nossa fé. Teremos também o quadro Mulher Cristã hoje com a irmã Lídia Dantas participando da nossa programação. E temos a honra e a alegria de dizer para você que no final desse programa nós vamos orar juntos, vamos buscar a face do Senhor. O Movimento Pentecostal é um projeto da Convenção Geral das Assembléias de Deus, um projeto que é feito para que você seja edificado aonde você estiver. O Movimento Pentecostal também tem o apoio, o patrocínio também da CPAD. Nós estamos unidos fazendo um trabalho para que você seja realmente edificado através dessa programação. Está no ar o Movimento Pentecostal. Ao longo dos tempos e em nossos dias, somos alvo de práticas contrárias à fé cristã. Ataques sutis, mas declarados, opostos às verdades do Evangelho. Reais ofensivas de natureza espiritual e moral, com um foco bem definido. Você, sua família e a Igreja de Cristo. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus estará armada contra as investidas de Satanás. No terceiro trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, esteja preparado para... Os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Comentada pelo pastor e escritor José Gonçalves. Os princípios da palavra de Deus fortalecem a caminhada do cristão. É importante entender que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, conquistada por um alto preço através do sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário. Hoje, as mais variadas leis e decretos têm sido criados com o objetivo de desconstruir a família. Atingindo as famílias, se enfraquece a Igreja. Neste contexto, é fundamental estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus e manter acesa a chama do fervor pentecostal. Perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estar unidos como o corpo de Cristo. Os meios de comunicação e a internet expõem um mundo que pode parecer atraente, mas, na verdade, é completamente perverso. O agente por trás dessas estratégias é sempre o mesmo. O inimigo de nossas almas. E a poderosa palavra de Deus traz luz a esta escuridão. Prepare-se para a batalha na escola dominical. Conheça a verdade que liberta e nos protege dos ataques de Satanás. Esteja bem armado com os recursos das lições bíblicas de adultos no terceiro trimestre. E explore o novo currículo da CPAD. Diversos recursos disponíveis para aprimorar seu conhecimento das Sagradas Escrituras. Há mais de 80 anos instruindo a Igreja no Brasil e no mundo através de um rico conteúdo, fundamentado na sã doutrina e anunciando a volta de Cristo. Amplie seu conhecimento e esteja preparado para enfrentar os ataques contra você e sua família. Lições Bíblicas. Um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. A venda também nas livrarias evangélicas em todo o Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br E você ainda pode fazer seu pedido por telefone. Zero oitocentos zero vinte e um sete três sete três. CPAD. A editora da Escola Dominical. O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. Décimo Congresso Nacional de Escola Dominical. De dois a cinco de novembro em Fortaleza, Ceará. Inscrições pelo site cmed.com.br Uma realização CPAD. A editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. E chegou a hora de você ser ministrado. Pastor José Wellington Biserra da Costa, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É com alegria que nesse instante eu me permito entrar no seu lar. Pedindo licença a você, meu irmão, para que junto à sua família possamos passar alguns instantes meditando na santa palavra de Deus. Meus amigos, no livro escrito por Salomão, o livro de Cantares, é o livro que descreve a vida de amor existente entre o noivo e a noiva, que é a semelhança de Jesus e a sua igreja. No capítulo de número oito, está escrito assim. Quem é esta que sobe do deserto e vê encostada tão aprazivelmente ao seu amado? É uma pergunta. Meus queridos, literalmente falando, ao sairmos deste mundo de pecados em direção ao céu, nós temos obrigatoriamente de atravessar este mundo de pecados. Com certeza, o Senhor Jesus, que está conosco, nos dará graça para que nesta caminhada nós vençamos. Quando o Senhor Deus usou Moisés para fazer cumprir a sua promessa, tirar o povo de Israel, o povo hebreu, da escravidão do Egito, no capítulo 13 do livro do Êxodo, a Bíblia diz assim. É bom lermos somente para a nossa lembrança. Capítulo 13, os versículos 17 e 18 dizem assim. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho do deserto. Desculpe-me, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subir os filhos de Israel da terra do Egito armados. Pois bem, aqui, nesses dois versículos, nós encontramos um momento da dissertação registrada na Bíblia, da saída do povo de Israel da terra do Egito. E a distância não era muito grande. Porém, Deus, o Senhor, fez com que aquela caminhada durasse 40 anos, e muitas coisas aconteceram em toda aquela trajetória. Deus provou a fé daquela gente, Deus provou a confiança daquele povo, levou-os por um caminho mais longo. Houve momentos em que o povo precisou parar. Outros momentos, Deus mandou o povo rodear. Outros momentos, Deus mandou que o povo cansou e parou. Pois bem, meus amigos, nós, os crentes em Jesus Cristo, também nós temos um compromisso feito com o nosso Deus. Nós fizemos um propósito de deixar também este mundo de pecados com um firme objetivo, alcançar os céus. Chegamos nos céus vitoriosamente com Jesus. Você que está em casa pode dizer amém, porque com certeza é o grande anelo do nosso coração. Este é o grande desejo. Será o momento da nossa grande vitória deixar este mundo de pecados para viver eternamente no céu. Estamos caminhando. Não podemos determinar o tempo da nossa peregrinação, mas é nesta jornada que devemos colocar toda a nossa atenção. Há muitos obstáculos e muitas surpresas na estrada da vida. Isto eu e você experimentamos a cada dia. Lá com o povo de Israel, na caminhada do deserto, houve um momento que faltou água. E sabe o que Deus fez? Mandou que Moisés com a sua vara tocasse numa pedra e daquela pedra saiu água que matou a sede de toda aquela multidão. Mas na frente o povo murmurou e pediu comida. E o Senhor Deus simplesmente, meus amigos, mandou pão no céu. A Bíblia diz que durante 40 anos, Deus mandou pão do céu. O maná caía todos os dias, só que Deus tinha uma condição. Ele disse para o povo, disse para Moisés, Moisés, eu vou mandar o maná do céu. Quando pela manhã o povo se levantou, que viu a terra coberta de uma coisinha miúda, eles perguntaram o que é isso. Então Moisés disse, foi o maná, foi o pão que Deus mandou do céu para vocês. Agora há uma determinação de Deus. Vocês todos deverão se levantar pela madrugada e apanhar o maná o suficiente para alimentar a sua família. Ninguém queira apanhar muito para o dia de amanhã ou depois, porque isto não vai poder acontecer. Porque se você fizer isto, o maná vai se deteriorar na sua casa e não vai servir. Então havia uma obrigação do povo, se levantar todo dia pela madrugada para buscar o pão que Deus mandava. São lições interessantes para a nossa vida espiritual. Eu e você que somos crentes, que dependemos do alimento do céu para a nossa alma, nós temos também a alegria, nós temos também a oportunidade de nos levantar toda madrugada para conversar com Deus e como é bom alimentar a nossa alma aos pés de Jesus. Pois bem, Deus manda água, Deus mandou o maná. E olhe, meus amigos, nesta caminhada da vida, nós precisamos ter muito cuidado para que nós não percamos o nosso equilíbrio da viagem. Estamos caminhando e desfrutando alguns momentos de sofrimento, mas também de alegria e de conforto da parte do nosso Deus. Pois bem, o cristão maduro aprende a cantar até mesmo na hora das grandes provações. Se nós procurarmos no Novo Testamento, nós vamos encontrar quando aqueles dois irmãos, Paulo e Círios, estavam no castre, diz a Bíblia que à meia-noite, depois que eles haviam apanhado, Paulo certamente estava com as suas costas marcadas por tantas chicotadas, mas lá no cárcere. Eu estive lá naquele lugar que não é o melhor. Era um cárcere interior. Paulo estava ali com Silas, amarrado aos pés e as mãos a um tronco, e nos diz a Bíblia que à meia-noite, Paulo diz para o Silas, Silas, vamos cantar. Eles começam a cantar, indo de louvores a Deus. e quando eles estão cantando, Deus manda um terremoto e liberta-os daquela prisão. Pois bem, meus amigos, saibam de uma coisa, meus queridos irmãos, que nas nossas provações, o Espírito Santo nos leva a uma aproximação maior com o nosso Deus. E isto vai acontecer, que quando nós nos aproximamos do Senhor, vem o gozo, vem a alegria, vem da parte do Senhor um momento de livramento, e nós sentimos o frescor da graça de Deus envolvendo a nossa vida. E no momento da tribulação, nós aprendemos a louvar, a glorificar o Senhor, e a orar, e a conversar com Deus. Foi no deserto que Deus fez grandes milagres. Você está caminhando pelo deserto do mundo. Mas olha, Jesus está ao nosso lado. Ele é aquele que tem poder para lhe dar o pão, para lhe dar o calçado, o vestido, a morada, a paz, a família, a alegria, enfim, quem está com Cristo, há um induzinho que diz que quem tem Jesus tem tudo. Agora, quem não tem Jesus, também não tem nada. Se eu e você temos Jesus, caminhemos tranquilos, porque com certeza vamos chegar com vitória, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos, Deus abençoe a você. Seja você um daqueles confiantes, tenha plena convicção de que você faz parte daquela multidão que está caminhando ao lado de Jesus em direção ao céu. Jesus prometeu voltar e nós nos comprometemos de subir com ele para a sua glória. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe, meu pastor, Cleide Damas, adorando ao Senhor. Amém. Dá palma, dá mão, aplaude ao Senhor. É tempo da igreja despertar e usar as armas contra o mal. Estamos chegando na hora final. Isto não é brincadeira, isto é real. O mundo está em crise, já podemos ver a moral e o bom costume desaparecer. É reino contra reino, nação contra atração, filho contra pai, irmão contra irmão. Ele vai voltar, não é brincadeira. Ele vai voltar, olha e para não ficar. Ele vai voltar, o tempo está afinando. Ele vai voltar, Jesus voltará. Jesus voltará. O mundo está tentando enganar aqueles que a Cristo querem ser fiéis, mas santidade é preciso para encontrar o noivo. O noivo que a igreja esperando está. O noivo que a igreja é esperando está. O noivo está voltando e não tardará. A noiva santa vai entrar no céu, a noiva santa vai entrar no céu, viver para sempre ao lado de Deus. Ele vai voltar, não é brincadeira. Não é brincadeira. Ele vai voltar, olhe para não ficar. Ele vai voltar, Jesus voltará. 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 Ele vai voltar, não é brincadeira. Ele vai voltar, olhe para não ficar. Ele vai voltar, E chegou a hora de você participar da palavra que a irmã Lídia Dantas tem para trazer aos nossos corações. O quadro Mulher Cristã Hoje já edificou a vida de muitas pessoas e eu quero que você acredite, Deus fala com quem quer ouvir. Coloque o seu coração porque chegou a hora do quadro Mulher Cristã Hoje. A paz do Senhor, pastor João Barbosa. A paz do Senhor a todos que acompanham nosso programa Movimento Pentecostal. A paz do Senhor, amada irmã, que nos acompanha no quadro Mulher Cristã Hoje. Muito bom estarmos juntas. Minha amada, um trecho da palavra de Deus que eu gostaria de meditar com você hoje está registrado em Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 18. Diz assim esse trecho da palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade, e vestida a coraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da justiça e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Minha querida irmã, quanto esse trecho da palavra de Deus é importante para as nossas vidas? Quanto precisamos meditar nele? E medite nele, trecho a trecho, palavra por palavra, é precioso. Vamos meditar? Vestida da coraça da justiça, minha amada, você estará protegida. A coraça protege. Protege que região? A região do tórax, onde estão alojados alguns órgãos que são vitais, como nossos pulmões, como nosso coração, que precisa estar protegido. A coraça vai proteger o seu coração de investidas, investidas do inimigo, para te entristecer, para te enfraquecer, para te magoar. O seu coração estará protegido. E vejam, coraça da justiça refere-se à retidão, à retidão que nós, crentes, precisamos ter. E nós temos a retidão quando nós buscamos em Cristo a santificação. Quando se fala em santificação hoje, é algo que parece retrógrado. Ai, santificação, sim. Ser de santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, quanto não precisamos buscar, sim, a santificação? Deixando o que entristece e desagrada ao Senhor. Buscando fazer a vontade do Senhor e o que agrade ao coração do Senhor. Calçados os nossos pés, na preparação do Evangelho da Paz. Minha amada irmã, calçai os pés, por quê? Por onde andamos? Nós somos mensageiros de boas novas. Boas novas do Evangelho, Evangelho de salvação em Cristo. Nesse mundo em que vivemos, como está aí fora? Violência, tristezas, sofrimentos. Mas nós, pisando os nossos pés e levando o Evangelho da esperança, da salvação, da transformação, do amor de Cristo. Quanto é importante que levemos a paz? A paz que o mundo tanto necessita e que só Deus pode dar às pessoas. E veja, minha querida, fé. A fé, a confiança que temos em Deus. A fé é algo sobrenatural. É algo que só quem tem consegue sentir e saber e viver as experiências que a fé nos proporciona. a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, em Seu poder, em Suas promessas. A fé que temos de que o Senhor nos prometeu que nos protegeria contra o maligno. E veja, o capacete da salvação. O capacete protege a nossa cabeça. Quanto a nossa cabeça precisa estar protegida? A nossa mente. A nossa mente, onde os nossos pensamentos fluem o tempo inteiro. Quanto nós precisamos ter os nossos pensamentos guardados pelo Senhor? O que vemos, ouvimos, pensamos, 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 e quando deixamos os nossos pensamentos crescerem, eles descem ao nosso coração. Então, quanto é importante que a nossa cabeça esteja protegida, protegida pelo Senhor. refere-se à salvação que recebemos em Jesus Cristo. A salvação que recebemos em Jesus Cristo, a nossa cabeça fica protegida, a nossa mente fica protegida e guardada. E é o Espírito Santo que pode fazer isso. Assim, a nossa mente estará segura, protegida, de influências e investidas do mal, do maligno. E, em nossas mãos, a espada do Espírito. Termos, sim, a espada do Espírito, que é, de tudo que falamos, a única arma que é de ataque. A única arma que recebemos de ataque é a palavra de Deus. Quanto nós não precisamos conhecer a palavra de Deus? Estudando e buscando que o Espírito Santo fale, revele, e que nós possamos ter, sim, conhecimento profundo, para que a palavra de Deus seja viva e eficaz em nossas vidas. A palavra de Deus, viva e eficaz, guardará o meu coração. A tua palavra escondia em meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus sendo uma arma para a defesa do meu coração. E também sendo uma arma onde eu possa usá-la para que alcance pessoas que precisem ouvir a palavra do Senhor e entender o que falamos, o que pensamos, por que sentimos assim. Quanto é importante termos a palavra de Deus pronta para usarmos na hora necessária. E, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo? Como assim? Sim. Orem sempre para sermos em tudo, nos pensamentos, palavras, atitudes, decisões, em tudo, sermos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E, minha amada irmã, fazendo assim, quando vierem contra você ataques do inimigo, porque o inimigo se iranda, anda ao derredor, ao derredor, porque ao seu redor está o Senhor. Estão os anjos do Senhor acampados. Então, minha amada, tenha certeza, você estará firme, lutando sempre, tendo em suas mãos, tendo em seu coração, tendo em sua mente, tudo o que o Senhor nos oferece, que é a sua presença, é a presença do Senhor Jesus Cristo, e é a presença do Espírito Santo do Senhor, a cuidar de nós, a nos cobrir, a nos guardar. E vamos em frente, sem recuar, vencendo sim, vencendo sim, porque será sempre em nome de Jesus. Então, vencendo em nome de Jesus, você alcançará tudo o que o seu coração mais precisa, tudo o que você mais precisa, revestida do que o Senhor tem para você. Minha amada irmã, que o Senhor a abençoe e a guarde, que o Senhor a abençoe e guarde a sua família, e que o Senhor use você, para que a sua casa seja cada dia mais habitação do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo do Senhor. Minha amada, o nosso número de WhatsApp está aqui na tela, 9-9569-3720. Eu agradeço muito as mensagens, temos nos comunicado, uma interação muito agradável, temos orado juntas, e eu agradeço muito ao carinho de todas, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida e a sua família. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor João Barbosa, está com o Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus, Deus abençoe as irmãs, Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil, e o movimento pentecostal sempre é feito com muito carinho para você ser edificado, para que você possa continuar marchando e aguardando o arrebatamento da igreja. E é muito importante que você divulgue a programação, o movimento pentecostal, todo sábado tem programa inédito. E quando eu venho aqui e olho para toda essa estrutura, aqui, deste púlpito, quantas mensagens já saiu do coração de Deus para o seu coração? Quantas vezes Deus falou muito alto ao seu coração? Quantas vezes você foi ministrado aqui no movimento pentecostal? É importante que você entenda que todo o projeto, todo o que nós fazemos aqui, é para que você, aonde estiver, seja alcançado pelo poder da palavra de Deus, alcançado pela palavra que vem dos céus ao seu coração. Louvores, o movimento pentecostal, é feito para que você receba da parte de Deus aquilo que Ele tem para você. Está chegando o final do nosso programa e nós terminamos a programação sempre com oração e eu quero convidar você para orar comigo. Se você puder, feche os olhos, vamos falar com Deus agora. Eterno Deus e Eterno Pai, diante da Tua santa e bendita presença estamos mais uma vez. Ó Deus, eu quero rogar a Tua bênção a todos aqueles que estão conosco agora participando do movimento pentecostal. Traga paz, traga alegria, traga força, renove a fé. Senhor, eu sei que Tu ouve as orações e muitas vezes nós não temos condições de aguardar nossa ansiedade, nosso medo, nossos temores. Nos leva, Senhor, a duvidar do milagre. Porém, eu quero que Tu traga renovo na fé do Teu servo, da Tua filha, do Teu filho, para que nós tenhamos segurança de que o milagre vai acontecer. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu peço, renova as forças do Teu servo, renove as forças da Tua serva. Pai querido, aceite a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém, amém. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom buscar a presença do Senhor, como é bom sentir que Deus está conosco. Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, se Jesus não voltar, sábado que vem tem programa inédito aqui no Movimento Pentecostal. Se Jesus voltar, estaremos no céu. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Amém. Se você é professor ou atua no departamento de ensino de sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão, um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto